Fala galera, e aí beleza? Hoje mais um vídeo aqui pra vocês, faz tempo que eu não faço vídeo, eu sei, mas eu vou começar a fazer mais vídeo, porque eu tive alguns problemas aí no meio do caminho, mas agora a gente vai voltar a fazer vídeo direto pra vocês e algumas pessoas aí comentaram sobre o seguro do carro, sobre o seguro do Jetta, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas já ficou bem antigo o vídeo e tal, e aí eu vou fazer outro, o seguro do Jetta, muitas pessoas me perguntaram e tal, seguro como o pessoal sabe muito é por conta do perfil da pessoa, tanto que eu digo que o seguro de qualquer carro, ele pode variar muito, depende muito do local onde a pessoa mora, pra o que a pessoa utiliza o carro e tudo mais. No meu caso, o meu seguro é no nome de outra pessoa mais velha, uma pessoa de mais de 60 anos, eu tô como primeiro condutor todos os dias da semana, pra não ter problema com o seguro, né? E eu pago hoje em dia, eu pago na faixa de R$2.800,00 o preço do seguro do meu Jetta, com franquia reduzida de 50%, e pra terceiros, no valor, acho que se eu não me engano, eu uso de R$200.000,00 que tá lá no meu seguro, e o meu seguro é Porto Seguro também, que eu só uso Porto, há muitos e muitos anos, e a gente tem classe de bônus, a nossa classe de bônus é a classe de bônus 10 da Porto Seguro, então por isso que o nosso seguro ainda é um preço bem razoável, mas tudo isso se dá muito também pelo local onde mora, se tem vaga coberta, se não tem, pra que utiliza o carro, se utiliza pra trabalhar, se não utiliza, então assim, o valor do seguro ele altera muito de região pra região, o perfil da pessoa mesmo, não tem muito jeito, é por isso que eu digo que o seguro do Jetta pode variar, sei lá, vai de R$2.000,00 até R$10.000,00, depende muito do perfil da pessoa, no meu caso eu acho um valor razoável, né, esse valor de R$2.800,00, pelo valor do carro, né, por ser um carro bem novo, um carro de 2014, e aí é pra vocês terem uma ideia, né, mas já ouvi muita gente falando que paga R$3.000,00 e pouco, R$4.000,00, até gente que paga R$5.000,00, mas isso depende muito do perfil da pessoa, então não tem muito jeito, é o perfil mesmo que vai acabar distinguindo o valor que a pessoa vai pagar. Falando um pouco mais sobre o race ship, né, uma das coisas agora que já faz bastante, razoavelmente bastante tempo que eu já coloquei, nunca acendeu nenhuma luz de injeção, nunca acendeu nenhum aviso no painel, nunca me deu nenhum erro no carro, 100% perfeito, que essa era uma das vantagens que eu queria, que era poder instalar e desinstalar a hora que eu quisesse, né, o chip de potência pra não ocorrer a perda de garantia do carro, e isso era uma das coisas que pra mim era muito importante, e com o race ship eu tenho, e também, além disso, também não me dá problema, né, de ficar acendendo luz de injeção, ficar acendendo luz de conta de tração, ficar acendendo um monte de coisa, no painel, ó, começa a dar um monte de erro na central do carro, então valeu muito a pena, e é um produto muito bom, eu recomendo pra galera aí, principalmente quem tem carro zero, o carro que tá dentro da garantia ainda, é, o ganho de potência é um ganho muito bom, um ganho que vale o preço, né, é um ganho que vale o preço, é, e é aquela coisa, você não tem dor de cabeça com nada, e vale muito a pena, e eu aprovei mesmo, eu testei, aprovei, e é muito bom mesmo, e eu indico pra todo mundo que tem um Jetta, um Golf, um Passat, é, ou até mesmo carros de outras marcas, né, Mercedes, carros de outras marcas, é, que sejam turbo, né, que pode utilizar esse, esse chip de potência, eu indico porque, é, você não corre o risco de perder garantia, e pelo menos no caso do meu Jetta, também não tive nenhum problema de acender nenhuma luz, de dar nenhum problema no carro, o carro tá funcionando perfeito, é, se andar tranquilo, o consumo fica até um pouquinho melhor, não é um consumo que você vai falar, nossa, o consumo melhorou, dá água pro vinho, não, o consumo ele vai melhorar, mas é aquela coisa, ele vai dar aquela melhorada básica, não é aquela coisa que você espere, ah, sei lá, se o carro faz 10, ele vai passar a fazer 15, não, ele nunca vai fazer isso, ou se o carro na cidade faz 6, ele vai passar a fazer 9, não, isso ele não vai fazer, mas o ganho é bem pequenininho, mas vale a pena, é um ganho a mais que você tem de, de economia de combustível, né, e isso também, é, se repete pro lado contrário, né, como você vai ter mais potência, se você correr, que nem você corria com o seu carro original, ele vai gastar mais do que quando seu carro tava original, ah, uma das coisas que eu mais gostei do, do racechip, que eu acredito que todos os chips de potência fazem, né, é, aumentar o torque do carro, que isso ajuda bastante em subida, esse tipo de coisa, e o carro ele fica mais espertinho, assim, né, digamos, com o carro original, é, eu sentia que ele era forte, mas assim, em alguns pontos, passos, dependendo do que eu queria, dependendo do local, eu sentia que ele, ele, ele faltava um pouquinho de força, e aí hoje em dia, depois que eu fiz o racechip, eu vejo que em alguns lugares que antes eu passava um pequeno sufoco, eu não passo mais, então no caso é aquela coisa, né, vamos por exemplo, você tá numa subida, bem, bem íngreme, né, e aí o jeta normalmente ele sai de segunda, a marcha, ou ele sai de primeira, usa só um pouquinho da primeira e já troca pra segunda, e aí numa subida bem forte, antigamente, ele engatava a primeira, puxava um pouquinho, engatava a segunda, aí ele começava a subir, e quando o carro via que não ia aguentar puxar de segunda a marcha a subida, aí ele já mandava a primeira, logo em seguida, e hoje em dia o que eu vejo que é bom é que aquelas subidas que eu pegava de caminho de cotidiano, de dia a dia, que eu via o carro morrendo de segundinha e tinha que engatar a primeira pra subir, e hoje em dia ele não faz mais isso, hoje em dia ele vai de segunda e sobe até o final, tranquilo, sem ficar se matando. Uma das coisas que dá muita polêmica aí, que a galera sempre fala também, é da gasolina, né, ah, põe gasolina pódio, põe gasolina comum, põe aditivada, eu não sei, assim, todo mundo diz, ah, pódio é melhor, e não sei o que, e não sei o que lá, eu não uso o pódio, desde o meu primeiro Jetta 2012, que era turbo também, TSI, que tem vídeos no canal, que é o cinza, eu sempre abasteci com gasolina comum, e esse Jetta aqui, que é o segundo que eu tenho turbo também, só abasteço com comum, sempre no mesmo posto, tudo certinho, nunca me acendeu luz de injeção, nunca me deu problema no carro, o carro sempre andou normal, o meu outro Jetta eu rodei quase 30 mil quilômetros, esse daqui já está com quase 17 mil quilômetros rodado, e eu não tive problema com nenhum dos dois carros, quanto a esse negócio de gasolina comum, a única coisa que eu sinto de diferença com gasolina comum, com gasolina aditivada, aliás, ou a pódio, né, que eu sinto de diferença no caso, quando eu abasteci, que eu, se eu não me engano, abasteci uma vez só o meu outro Jetta, com aditivada, que eu enchi o tanque inteiro, é, parece que você sente o carro mais leve, parece que você sente que o motor, ele, sabe quando parece que o motor está mais liso, assim, o motor ele não faz tanto esforço para andar, então assim, com a gasolina aditivada ou a top lá que eles têm para vender, eu senti que o carro ele ficou mais liso e parece que o motor se esforça menos para andar, é, quanto a ganho de potência, assim, é, tanto a comum quanto a, a pódio ou a V-Power, é, esse negócio de ganho de potência com gasolina, assim, é relativo, tipo, vamos supor que dê um ganho de potência, não vai dar um ganho de potência de 20 cavalos num carro original porque você está colocando com gasolina pódio ou com V-Power ou qualquer seja a marca, é, eu acho difícil de dar um ganho absurdamente que você fale, nossa, com a pódio meu carro anda muito mais, não, ele não deve andar tão mais assim, o carro deve andar um pouquinho mais liso, um pouquinho mais forte, mas nada que seja comparado a chegar a 20 cavalos, isso eu duvido, até porque ela tem mais octanagem mas ela também não consegue gerar um ganho tão grande assim, é, inclusive até mesmo quando eu tinha meu outro Jetta e tinha um amigo meu que tinha um Passat, o Passat dele sempre andou na gasolina pódio ou na V-Power na época e o meu sempre andou na comum e a gente acelerou várias e várias vezes o Passat, o Jetta original e todas as vezes que a gente acelerou o meu Jetta andou na frente do Passat, apesar de ser mesmo motor e câmbio, né, porque meu outro Jetta era 200 cavalos e o Passat do meu amigo era câmbio DSG também em 200 cavalos e, e pra mim, assim, no meu caso, não tô dizendo que pra todo mundo é igual, mas no meu caso eu só ponho o comum e eu não vejo muita diferença assim absurdamente grande, inclusive no consumo também, com uma gasolina melhora, o consumo melhora também, só que ele não melhora ao ponto de valer o preço, entendeu, vamos você vai colocar uma gasolina top, você vai gastar aí quanto? 4,70, 4,80, nem que seja 4,10, é muito mais caro, eu pago 3,39 na comum e eu rodo muito pouco também, então pra mim, às vezes, nem me valeria a pena, porque quando eu rodo, eu rodo acelerando e quando eu não rodo, quando eu rodo, tipo, sem se acelerar, eu rodo muito de boa, tanto que eu abasteço o carro, pra vocês terem uma ideia, como eu rodo muito pouco, eu abasteço o meu carro em média de 13 em 13 dias, de 12 em 12 dias, então eu rodo muito pouco mesmo, então vocês veem como eu rodo 300km, 320km, vai até abastecer, só que esses 300km que eu rodo é em 10 dias, 12, 13 dias, depende muito de onde eu tenho que ir, então eu rodo bem pouco, a única desvantagem que eu vejo grande assim, no caso da gasolina comum, é que a ponta do escapamento fica bem suja, que isso todo mundo sempre fala e isso é real, isso daí eu já vi, já comprovei, e a ponta do escapamento fica bem suja, mas isso daí é só limpar e já era, e também acredito eu que como eu não, não fico com os carros mais do que 3, 4 anos, então também, e eu acredito que eu não vou ter problema por usar gasolina comum durante 3, 4 anos, porque eu já utilizei no meu outro jeto durante quase 3 anos, e não tive problema, e também eu rodo muito pouco, então para mim não vai me fazer tanta diferença. Outra coisa também que eu ia falar para vocês é que a central multimídia do jeto, essa daqui no caso, a 315 ela não tem DVD, porém a 510, que é a mesma central com a tela maior e sem o GPS, ela não vem com DVD, mas você consegue liberar a tela programando pelo VCDS, você consegue programar para ela aceitar a leitura de vídeo, então ela não vai ler CD de DVD, mas ela vai passar vídeos via pendrive no formato que a tela aceita, e essa daqui ela já não tem essa opção de você desbloquear, você não consegue desbloquear ela nem para ler por pendrive, então ela é só uma tela normal mesmo, mas ela não tem a possibilidade de passar DVD nela, é só a tela mesmo. Tanto a 510 quanto a 315, que é a tela com GPS e a tela sem GPS da Volkswagen, você tem a opção de colocar a câmera de ré, já vem com a entrada original da câmera original de ré da Volkswagen, então você não vai precisar trocar de tela, essa tela já vem com a entrada e a outra tela que eu tinha no meu outro Jetta também, já vem com a entrada, no caso só que para ela só funciona mesmo se você colocar a câmera original, porque atrás da tela ela já tem a entrada original Volkswagen, então ela não é uma entrada universal, é uma entrada original da própria marca, onde você é obrigado a comprar a câmera de ré da própria marca, que no caso é aquela câmera de ré, que já vai integrada ali no botão de abrir o porta-mala e onde fica a luz de placa ali, ela já é uma peça só integrada, não é apenas a câmera para quem não conhece, e outra coisa também, tanto dessa central quanto da 510, a 510 no caso é a central sem DVD, sem GPS e essa daqui seria a com GPS, a sem GPS a tela é maior e a com GPS a tela é menor por ter esses três botões aqui no meio, as duas não tem entrada RCA ou saída RCA, elas não tem RCA, no caso se você queira montar um som no carro, montar um subwoofer, você não tem essa opção, porém as duas elas tem saída fio separada já para quem quiser montar um som, então assim, você vai ter que comprar um conversor RCA, colocar nos fios que saem da tela, que são os fios próprios já para colocar um sub, porque no caso quando o Passat ou algum carro da Volkswagen já vem com o sub, a tela não vem com a entrada RCA, ela vem com a saída fio para o sub do carro original já, então o sub original, vamos supor, o Passat tem um sub original, ele não usa RCA, ele usa fio direto, e foi o que eu fiz no meu caso, como vocês sabem eu tenho um subwoofer instalado no carro, e eu utilizei esse sistema, só que eu não quis fazer a fio, então eu peguei os fios da central, liguei no conversor RCA, e do conversor RCA é que foi para o sub para poder fazer a ligação, e ficou bom o som, ficou relativamente bom, valeu a pena ter instalado, valeu a pena ter instalado, deu um ganho legal de grave no som do carro, E compensou bastante mesmo, ter montado o som, porque uma das coisas que eu achava, é que o meu Jetta antigo, a qualidade do som original era melhor, e a qualidade desse Jetta aqui eu achei que é um pouquinho inferior, eu posso estar errado, o pessoal que tem Jetta aí pode até falar, se alguém já teve a oportunidade de ver o Jetta 2012 e o 2014, eu só posso falar desses dois, porque eu só tive esses dois, eu só tive o 2012 e o 2014, então não tenho muito como falar do 2013 e do 2011, mas eu achei que os graves do som original do Jetta 2012 é mais forte, do que os graves do Jetta 2014, o som original também, e aí por conta disso eu acabei colocando o subwoofer, para conseguir colocar um som mais agradável, um somzinho mais completo, um som com uma imersão mais legal, para quem está ouvindo, e no caso eu só adicionei o subwoofer mesmo, eu não mexi no som das portas, não fiz isolamento, eu não quis montar um som profissional, o que eu quis montar foi só um complemento para o som original, até porque o agudo, o som agudo do carro, do som do carro é bem forte, o que eu senti mesmo, a diferença foi no grave, e aí eu pus o grave para complementar, e aí eu fiz uma boa regulagem também, porque independente do som ser da melhor marca ou da pior marca, é óbvio que a marca também influencia pela qualidade, mas tirando isso, é uma boa regulagem também, às vezes não adianta o cara ter um som da melhor marca, da melhor qualidade, e colocar muito agudo e deixar pouco grave, ou colocar muito grave e deixar pouco agudo, o som tem que ser equalizado, tem que ser aquele som onde você tem um grave que acompanha o agudo, e ninguém se sobressai muito dentro desse som, porque tem gente que gosta mais de grave, tem dia que às vezes eu gosto de ouvir um pouco mais de grave e diminuir um pouco o agudo, mas para mim o som perfeito é aquele som onde em alto volume ele mantém uma boa qualidade, ele não distorce, e além de ele manter qualidade e não distorcer, o grave e o agudo estarem um acompanhando o outro, não está ninguém gritando demais ou batendo demais, tem que ser uma coisa bem meio a meio mesmo, para ficar um som legal. Bom galera, é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo, eu vou começar a fazer novos vídeos aí para vocês, e espero que vocês gostem, quem gostou aí já sabe, deixa o joinha para a gente, para melhorar, e é isso aí galera.